A novela Fera Ferida foi produzida pela TV Globo e exibida de 14 de novembro de 1993 a 16 de julho de 1994, com total de 209 capítulos, escrita por Ricardo Linhares, Agnaldo Silva e Ana Maria, com a colaboração de Márcia Prats. Teve a participação de Suzana Vieira, Edson Cellulari, Júlia Gann, Lima Duarte, Hugo Carvana, Joana Fon, Juca de Oliveira e José Wicker. Agora falaremos sobre os artistas que participaram de Fera Ferida, que não se encontram mais entre nós. Guilherme Caran, que interpretou Miguel da Ilha, faleceu dia 7 de julho de 2016, vítima da síndrome de Machado José, estava com 58 anos. Ivan de Amburquerque, que interpretou o mestre Nicolau, faleceu dia 28 de outubro de 2001, vítima de câncer no intestino, estava com 69 anos. Marcos Paulo, que interpretou Rodrigo Otávio, faleceu dia 11 de novembro de 2012, vítima de embolia pulmonar, estava com 61 anos. Cláudio Marzo, que interpretou o Coveiro Orestes, faleceu dia 22 de março de 2015, vítima de complicações pulmonares, estava com 74 anos. Antônio Pompeu, que interpretou Joaquim, faleceu dia 5 de janeiro de 2016, foi encontrado sem vida em sua residência, estava com 62 anos. Norton Nascimento, que interpretou o Votan, faleceu dia 21 de dezembro de 2007, vítima de falência cardíaca, por um quadro infeccioso pulmonar, estava com 45 anos. Cléia Simões, que interpretou Cleonice, faleceu dia 24 de fevereiro de 2006, vítima de falência múltipla dos órgãos, estava com 79 anos. Mário Lago, que interpretou o Juiz da Paz, faleceu dia 30 de maio de 2002, vítima de enfisema pulmonar, estava com 90 anos. Sérgio Brito, que interpretou o Padre, faleceu dia 17 de dezembro de 2011, vítima de problemas cardiorrespiratórios, estava com 88 anos. Waldemar Berdyshevski, que interpretou Laurindo, faleceu em 1999, motivo do falecimento não foi divulgado, estava com 74 anos. José Wicker, que interpretou Demos Tênis, faleceu dia 5 de abril de 2014, vítima de um infarto, sua última novela foi Amor à Vida, estava com 67 anos. Hugo Carvana, que interpretou Numa, faleceu dia 4 de outubro de 2014, vítima de câncer de pulmão, ele era ator e diretor, estava com 77 anos. Deixe nos comentários, se você é dessa época da novela Fera Ferida, e não deixe de assistir os próximos vídeos. Tchau, tchau!